Baião, música de câmara, a arte de tocar o pandeiro, dança. Tudo isso estará em mais um Música e Formação, do projeto Cubatão Sinfonia, que começa nesta quarta-feira e vai até a próxima sexta. Realizado mais uma vez de forma virtual, sendo transmitido pelas redes sociais do Cubatão Sinfonia, sempre a partir das 18h30, o Música e Formação, além de ser uma atração para o público em geral, serve para unir os alunos de todos os projetos desenvolvidos pelo Cubatão Sinfonia. O objetivo do nosso festival é atender aos nossos alunos, tanto do programa Cubatão Sinfonia Sede, como de todo o escopo, que é o Cubatão Sinfonia na escola, nós estamos atuando em duas escolas daqui da cidade, também a Orquestra Cubatão Sinfonia e também o nosso curso de violão livre, que é o violão popular virtual, que todos esses cursos, todas essas programações, a gente está ativo. O Música e Formação tem uma ampla programação e Marcelo Alves conta quais são algumas delas. Teremos nossa professora Monique Souza, que ela é mais conhecida como Mona, vai estar contando a história do Baião, então ela vai estar falando um pouco da história do Baião e também tocando músicas que remetem ao tema. Já na quinta-feira, teremos com o nosso professor Márcio Lopes, isso que é de percussão e bateria, a oficina Pandeiro Fácil, ele vai estar fazendo essa aula com vocês. Na sexta-feira, a gente vai ter a oficina com o nosso professor de cordas, e o tema da oficina é da brincadeira à sala de concerto, é uma oficina bem interessante, entre outras, eu contei algumas só, mas tem várias outras oficinas e apresentações com os nossos alunos também. Com um corpo técnico de excelência, os projetos do Cubatão Sinfonia, como Música e Formação, é uma forma de dividir conhecimento cultural com os alunos e a população em geral. O Festival Música e Formação, ele impacta de forma muito positiva a vida dos alunos do projeto, né? Não só do projeto, como eu já falei antes, mas ao longo desses anos, a gente sempre priorizou dar ênfase para os nossos alunos. Nossos professores têm um vasto conhecimento na área musical e também de dança, e eles querem dividir isso com os alunos. Música